O Boa Vista está desde ontem à noite na Madeira. À chegada, imporou o blackout, apesar de muito solicitado pelo jornalista Jaime Peixeco. Escusou-se sempre às respostas. No entanto, e respondendo a uma questão levantada por um seu amigo que o esperava no aeroporto, sempre ficamos a saber que, afinal, o Boa Vista vê a Madeira para vencer. Não é para mim, por uma questão do rolamento de falar para a imprensa. Mas é um jogo especial? Sim, todos. Foi bom a viagem para cá? Foi muito bom. O que começa? Olha, e... O Boa Vista está na Madeira na máxima força para o confronto com o Marítimo. No grupo, o achedrezado nota-se uma certa sede para vingar o resultado da taça, embora Jaime Peixeco torneia a questão com alguma ironia. Toda gente boa, deixa de andar. Técnicos e jogadores prometem apenas um Boa Vistão no Caldeirão dos Barreiros, disposto a ultrapassar o Marítimo e a manter a vantagem sobre o segundo classificado na Primeira Liga.